Eu vou trazer agora informação sobre o caso da varíola dos macacos sob investigação. Dois casos suspeitos estão sendo monitorados em Parnaíba, no litoral do Piauí. Então, Vol, vivo pra lá. Darival Júnior traz as informações, os detalhes pra nós. Darival, uma ótima tarde pra você. Como é que tá esse trabalho de investigação? Como é que surgiu essa suspeita desses casos? Boa tarde. Boa tarde, João Elson. Pois é, olha, nós estamos... A cidade de Parnaíba hoje investiga esses dois casos de varíola dos macacos, né? Alguns estados já confirmando. E aqui a cidade de Parnaíba hoje acordou com essa notícia aqui na nossa região. A secretária de saúde do município, Leidiane, viu? A gente não conseguiu falar com ela. Mas ela deu algumas informações. Falou que a Secretaria de Saúde já tomou conhecimento sobre esse caso. Já tomou conhecimento sobre esses dois casos. São casos isolados, Wilson. São dois homens. Um não teve nenhuma ligação com o outro. Uma pessoa de um lugar, outra pessoa de outro lugar. A secretária de saúde, Leidiane Pinho, informou que o caso já está com o setor de epidemiologia do município. E quem comanda essa pasta é a Esté Mabinier. Ela está em Teresina, inclusive, aí. Ela está na capital Teresina resolvendo alguns assuntos da pasta e também cuidando sobre esses exames. Já foram enviados para Teresina, Joel. Esse caso está sendo analisado com muito cuidado. A CESAP, a Secretaria de Saúde do Estado, enviou uma nota hoje dizendo que já recebeu as amostras para que os exames sejam providenciados. E assim que esses exames, que houverem os resultados desses exames, eles serão divulgados, no máximo, até a próxima quinta-feira. A Esté Mabinier, que é do setor de epidemiologia do município, já só estará aqui no município de Parnaíba para maiores esclarecimentos também, a partir da próxima quinta-feira. Agora, o seguinte, Joel. A CESAP informou que esses exames também, eles devem passar por algum laboratório, talvez sejam em Salvador, ou então ainda devam ir para Recife, para um espectro mais minucioso sobre esses exames. Porque Parnaíba agora realmente pode estar no foco, Joel, da varígula dos macacos. Lembrando para você, são dois homens distintos em casos isolados. As informações, elas ainda são muito restritas sobre esse assunto. Eu estive hoje, pela manhã também, no hospital Nossa Senhora de Páscoa, que é o hospital de campanha aqui do município para a Covid-19. Lá são realizados exames de Covid-19, chikungunha e dengue. Mas nem lá ainda no hospital o pessoal soube informar ao certo. A gente vai aguardar a chegada em Parnaíba, da Esté Mabinier, que é do setor de epidemiologia do município, quando ela vier de Teresina, com informações um pouco mais precisas. Muito bem, Darival Júnior, trazendo as informações do litoral. Portanto, dois casos sob investigação na varíola dos macacos, na cidade de Parnaíba. Darival, isso mexeu muito com o clima da cidade, Darival? As pessoas estão preocupadas, estão assustadas com essa história? Olha, a gente acordou hoje aqui, respondendo essa sua pergunta, eu posso até responder até por mim, né? A gente vem de um período de Covid-19, surto de gripe muito grande. Hoje, tem chikungunha, que é a sola cidade de Parnaíba, tem de chikungunha. E a gente acorda com uma notícia como essa, essa varíola dos macacos, uma doença que já veio de longe, chega aqui no Brasil, alguns estados já estão, inclusive, notificando a positividade de casos de varíola dos macacos. E quando chega aqui numa cidade de Parnaíba, o que é que se pensa, né? Uma cidade turística, onde tivemos um fluxo muito grande de pessoas. Agora, nesses dois últimos finais de semana, a Polícia Rodoviária Federal divulgou, só que nesses dois últimos finais de semana, cerca de 70 mil pessoas de fora estiveram por aqui, e de muitos lugares do Brasil e de muitos lugares do mundo inteiro. Então, se fica agora um pouco receoso, se acende uma antena, se liga uma antena no setor de epidemiologia, para que se possa ficar fiscalizando agora todo esse segmento da varíola dos macacos aqui em Parnaíba, a partir desses dois possíveis casos. Muito bem, vamos aguardar. Agora, também não adianta desespero, preocupação excessiva, ansiedades. É aguardar o resultado e o tratamento vai ser feito com as pessoas para garantir que elas tenham saúde de novo, né? Lembrando que o Brasil registrou um caso de morte de cerca de 2 mil sobre investigação, aproximadamente, em todo o país. Darival, muito obrigado, um abraço para você e uma ótima tarde, Darival. Um abraço. Darival Júnior, trazendo as informações aqui no Jornal do Piauí.